No Brasil, existem quase 33 mil pessoas na lista de espera para adotar um filho. Já o número de crianças disponível para adoção é um pouco maior do que 3 mil. De acordo com o levantamento pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a maioria das pessoas cadastradas pedem crianças pequenas ou recém-nascidas. Por isso, a conta não fecha. E a chance das crianças maiores e adolescentes negros e ainda menores serem adotados é muito difícil. Mas hoje vamos à história da família da Romina. Ela decidiu adotar uma criança maior e negra. E de lá para cá, a vida dela mudou. E para melhor. Quando uma mulher decide ser mãe, vem junto com a ideia um tribulhão de emoções. Mas o que é ser mãe? É gerar uma vida ou dar uma vida para alguém que já tinha perdido as esperanças? A maternidade traz muita responsabilidade para a mãe e para o filho também. E ser mãe de coração, hum, será que é uma tarefa diferente? E a adoção tardia? Para entender esse processo, vamos falar agora com Romina Duque Porto, mãe do Gustavo, de 8 anos de idade. Bom dia, Romina! Olá, tudo bem? Tudo bem, Romina! Que prazer ter você aqui no programa Aqui em Casa da TV Pai Eterno. Minha amiga, me diga, quando que você decidiu que iria ser mãe? Então, eu comecei a tentar a maternidade em 2015. Eu, na época, era casada, tomava contraceptivo. E em 2015, a gente decidiu, eu juntamente com o meu ex-marido, que seríamos pais. Mas aí o filho não veio, tentamos por várias vezes fertilizações, o filho não veio, descobrimos que o problema em gestar não era meu. Ele que teria algum problema relacionado à fertilidade. E aí, então, passamos a pensar, a cogitar na possibilidade de adotar. Na verdade, antes de eu tentar a gestação, antes de eu tentar a maternidade biológica, eu já cogitava muito a adoção. Já era uma coisa que estava muito em mim, sabe? Minha mãe dizia que quando eu era criança, eu brincava com as bonecas e eu dizia... Ela perguntava, de quem é esse filho? Eu dizia, não, não é meu. Ele está aqui, eu peguei para criar. Que é uma expressão bem antiga, né? Pegar para criar. E isso, a cada não que a maternidade biológica me dava, vinha a certeza no meu coração de que eu deveria ser mãe pela adoção. A maternidade, ela já estava instalada no meu coração. Então, eu não tinha necessidade exatamente de uma barriga, de uma gestação, para que eu pudesse ser mãe. E aí, eu comecei a amadurecer essa possibilidade da adoção. Na primeira negativa da minha fertilização, eu dizia, isso é porque eu tenho que adotar. Na segunda, gente, é porque eu preciso ser mãe por adoção. Na terceira, já me veio a certeza. E aí, ao fim dos meus procedimentos, um pouco depois eu cheguei a me separar e entrei com o meu processo de adoção. E aí, me habilitei, segui todos os treinamentos legais, até a chegada do meu João Gustavo. Olha, essa história, a gente tem que falar muito dela ainda, porque pelo começo que você disse, lá, criança ainda brincando com boneca, já vinha esse desejo de adoção. Agora, na sua cabeça, quando você definiu, não, eu vou adotar, como que você queria essa criança? Você tinha traçado na sua cabeça como seria essa criança? Eu queria um filho. A primeira coisa que eu disse, eu quero aquela que tiver menos oportunidade. Qual é o perfil que todo mundo busca? Disseram, de zero a três anos, menina da cor branca. Eu disse, então, eu quero de três a sete, que eu ainda pego a primeira infância dele, a gente consegue, enfim, resgatar muita coisa ainda. Não faço questão de cor, de maneira nenhuma, e nem quero escolher sexo, porque se eu fosse ser mãe biológica, eu não escolhia o sexo da criança. E assim foi. E assim foi, com esse perfil um pouco mais abrangente. O meu procedimento de adoção, ele demorou bem menos do que os procedimentos de adoção que as pessoas procuram por aquele perfil, pelo perfil ideal, né? Muita gente idealiza o filho, mas aí esquece que a nossa idealização não é de acordo com a realidade das crianças que existem no abrigo. Então, foi assim. Eu escolhi ele porque o amor de mãe já existia no meu coração, e aí eu queria destiná-lo para quem precisasse, né? Eu costumava muito dizer assim, minha irmã ria muito porque eu dizia, eu quero aquele mais horroroso, que todo mundo olha e diga assim, meu Deus, que criança horrível! E eu digo, não, ele não é feio, ele é meu filho. E veio meu filho, que por sinal, é lindo. Não tem nada disso que eu achei que ele fosse ser o mais horrível, que todo mundo fosse olhar. Ele é mais feinho, mas é meu, sabe? Eu realmente fui para a adoção com o intento de destinar o meu amor a quem tivesse pouca ou nenhuma chance de recebê-lo. Gente, você é muito revolucionária! Maria, estou, assim, encantada com você. Nem não chegou nem no meio da entrevista, eu já estou encantada. Então, como é que foi o encontro com o seu filho? A adoção aconteceu em meio à pandemia? Como é que foi esse processo? Minha adoção aconteceu em meio à pandemia, né? Naquela incerteza enorme. Ele chegou no dia 1 de junho de 2020. Eu estava, tinha passado, minha família é pernambucana, eu moro em Alagoas, moro em Maceió, e tinha passado bastante tempo aqui na minha casa, já trancada, sozinha. Chegou uma hora que eu liguei para a minha irmã e disse, gente, eu não estou aguentando, eu preciso ir ver vocês. Já tem três meses que eu estou aqui dentro de casa sem ver ninguém. Eu vou fazer um teste de Covid e vou me encontrar com vocês. E fui. Cheguei lá na quinta-feira, quando foi na sexta-feira de manhã, mais ou menos pelo meio-dia. Recebi a famosa ligação que toda adotante espera. E aí, nessa ligação, a moça me perguntou, como é que está o processo de adoção? Eu disse, ó, não mexi mais na pandemia, acho que não vai andar agora, não sei. Ela disse, chegou uma criança com o seu perfil, com o perfil que você escolheu. O nome dele é João Gustavo, ele vai completar sete anos no dia 13 de junho, a gente estava no dia 29 de maio, e eu quero saber se você quer. Aí eu disse, ele é o meu filho, é ele o meu filho. Não tem como querer ou não querer, é ele, né? E aí, foi o tempo que eu voltava de Recife para Maceió, voltei no domingo. Na segunda-feira, lá pelas nove horas da manhã, a gente fez uma chamada de vídeo. Quando deu uma da tarde, eu já fui buscar ele. E quando eu fui buscar ele, eu não sei se você chegou a ver, eu enviei até para a emissora o vídeo do nosso encontro, que foi muito marcante, viralizou pelo Brasil. Todo mundo se emocionou demais, porque foi uma conexão instantânea, uma conexão imediata, sem a gente nunca ter se visto. E por se tratar de meio de pandemia, a gente não teve aquele estágio de aproximação e toda adoção existe. Foi literalmente, toma que o filho é teu. Eu peguei ele de uma da tarde, trouxe para casa, e desde então a gente nunca se largou. É, eu confesso que quando eu vi o vídeo, eu chorei sim, e está assim, escorrendo uma lagriminha aqui, mas eu não posso não, porque senão vai borrar a maquiagem, fica mal na foto. Mas como que foi a adaptação? Ó, os primeiros dias não são difíceis, porque as crianças, a maioria delas, elas vêm com a sede de ter uma família muito grande. Então elas aceitam tudo que está ali, porque eu acho que na cabecinha delas é o grande prêmio, é a loteria delas, né? Então eu tenho que me comportar de acordo com o que mandam, que eu não ser rejeitado. Eles procuram aceitação. Então os primeiros dias, necessariamente, eles foram tranquilos, né? Mas aí com o passar dos dias, algumas carências dele começaram a se manifestar, um excesso de necessidade da presença maternal, né? A gente também estava em pandemia, eu não conseguia socializar. Era eu e ele dentro de um apartamento e só, mas ninguém. Em regra, eu costumo dizer que a nossa vinculação e a nossa adaptação foi tranquila. Foi tranquila para o que a gente vê em alguns casos, né? Mas foi uma entrega e uma demanda muito grande. Uma demanda gigante, do tipo de... Eu não consegui tomar um banho, que ele vinha para a porta, né? Ele chorava muito, ele chegou muito magrelinho, chegou muito magrelinho, né? O enxoval dele eu tive que fazer via internet, porque eu não tinha nada. Ele veio com a roupa do corpinho e a gente precisou devolver para o abrigo. E fora a movimentação da vida de uma mulher de 40 anos, que era divorciada, morava só, né? Tinha toda a liberdade e do dia para a noite passou a ser mãe de uma criança de 7 anos. Então, assim, foram muitas mudanças para mim e para ele. Mas, graças a Deus, assim, sempre na intenção de que aquilo ali fosse evoluir. Tiveram dias que eu pensei em desistir, porque a jornada não é fácil, né? A gente, enquanto mãe, a gente também tem algumas expectativas. E uma criança que ela vem pela via da adoção tardia, a gente não pode comparar a uma criança que nasceu e permaneceu no seu seio familiar, né? São muitas histórias. Pouco tempo depois, ele começou a verbalizar a vida passada dele. E aquilo ali me assustava muito, porque eu achava que ele estava com saudade, eu achava que ele queria ir embora. Então, assim, foram vários conflitos e várias adaptações que a gente passou junto. Num curto espaço de tempo, eu costumo dizer que a gente viveu oito anos, menos de dois, né? Eu não tive o prazer de ver ele começar a andar, a nascer o primeiro dentinho. Então, cada coisa que a gente vive é muito forte, porque são as primeiras coisas que a gente está vivendo, né? Você imaginar uma criança de sete anos que mora no litoral do Nordeste, nunca ter visto o mar. Nossa! Nunca ter tomado banho de piscina, né? Então, assim, são coisas que o mundo da gente, se a gente não vivencia aquele mundo, a gente não tem acesso. Não tem acesso. E essas simplicidades dele me fizeram crescer demais enquanto ser humano. Demais. Eu costumo dizer que eu tenho duas vidas, antes e depois do meu filho. Você sabe o que eu estou imaginando aqui? Porque se fosse eu, eu estaria desse jeito. Depois que o menino está bem, está numa boa, está dormindo, abro a porta de mansinho, olho lá e falo, é eu mesmo. Aconteceu isso com você? Mais ou menos isso. Eu imaginei. Quando acontecia alguma coisa assim, eu olhava e fazia... Puxa, eu sou mãe, minha gente! Ai, que maravilha! Demorou muito a cair, porque foi uma coisa que foi muito desejada. A minha maternidade, ela foi muito... muito buscada, né? Tanto é que todo mundo que participou comigo vibrou demais, porque as pessoas sabem o quanto eu batalhei para poder ser mãe. Há quanto tempo, na verdade, eu já era mãe e não tinha meu filho, né? Então, as pessoas que tiveram comigo nessa batalha, tiveram comigo nesse caminhar, elas vibraram e vibram muito, porque todo mundo vivenciou. O quanto foi difícil para mim, o quanto foi longa essa jornada. E como é a vida hoje com ele? Gente, a vida hoje, às vezes, eu nem lembro que ele chegou por via da adoção. Não lembro. Muitas vezes, eu costumo dizer, quando eu me refiro ao dia que eu recebi Gustavo, eu sempre digo, quando ele chegou. Algumas vezes, eu já me peguei dizendo quando ele nasceu, né? Hoje em dia, a vinculação da gente é tão forte, é tão sólida, que eu mal consigo me lembrar que ele veio por via da adoção. Existem ainda alguns resquícios, né? Claro, ele passou muito mais tempo na família biológica do que comigo, então é mais do que natural que ele ainda tenha resquícios. mas, no geral, no dia a dia, às vezes, eu nem me lembro que ele chegou por via da adoção. Às vezes, eu nem me lembro. Não por negar a adoção, sabe? Porque é uma bandeira que eu levanto muito e que eu tenho muito orgulho, mas porque as coisas vão se misturando tanto, vão acontecendo tanto, que elas se tornam naturais para você. Muito obrigada pelo seu depoimento. Se Deus quiser, espaço no coração tem. Por enquanto, não tem espaço no bolso ainda, mas vamos correr atrás para a gente conseguir aumentar essa família. Com certeza. Um beijo, obrigada.